Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje nós vamos ver quanto que tá custando pra fazer um intercâmbio. Você tá sentado? Se você não tiver, senta porque, meu Deus, quase cai pra trás. Vem comigo. Bom, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Eu sou o Neto Simões, o maior xereta de curso online de inglês aqui do YouTube. E recentemente eu recebi uma pergunta assim, Neto, como que eu faço pra sair do absoluto zero e ficar fluente em inglês em poucos meses? Na verdade ele falou, até um ano dá pra mim. A minha vontade de responder era, mágica, procure uma mágica. Porque nesse tempo todo que eu tenho o canal, eu já desafiei alguns players do mercado a trazer um aluno que saiu do básico e ficou fluente em um ano só com o curso dele. Até agora não apareceu ninguém. Por quê, pessoal? Na minha visão como um xereta, eu não sou fluente, não sou professor. Eu acho que não é suficiente. Pô, você tá falando da fluência de um idioma. Mas a resposta que eu dei pra ele foi, eu só acredito nisso através de um intercâmbio. Então por isso que hoje eu fui fuçar, fui xeretar quais são os principais destinos que os brasileiros estão indo, quanto custa pra ir pra cada um deles e qual é a preparação mínima que você tem que ter pra valer a pena esse investimento, que é o que nós vamos começar a ver a partir de agora. Bom, pessoal, os quatro principais destinos hoje, eu quero agradecer aqui a colaboração do Wagner. Vou deixar até o contato da agência dele aqui. Se você quiser, não é jabá, não é nada disso. Ele contribuiu de forma muito espontânea aqui. Foram Estados Unidos, Canadá, Irlanda e ele chamou atenção para o crescimento nos últimos meses de Dubai. Então o que eu vou trazer aqui pra vocês é uma simulação de três meses de intercâmbio para esses principais destinos. Mas antes de você começar a pensar quanto que eu vou investir, pra qual lugar eu vou, se tem trabalho, se não tem trabalho, como que é essa dinâmica que eu vou abordar aqui no vídeo, a gente tem que pensar num preparo mínimo. Porque se você é muito iniciante no inglês e você vai ver que o intercâmbio é salgado, não é acessível, então você tem que ser muito ninja pra ir pro intercâmbio, pra otimizar aquele tempo que você vai ficar ali. Então não tô falando que você precisa estar já no avançado, mas na minha visão, pelo menos o básico, a base, você deixar pra ganhar isso lá, você vai perder tempo. Eu imagino que isso dê pra fazer no Brasil de forma muito acessível. E aqui vai a minha recomendação que você aqui que me acompanha sabe que eu uso a WiseUp Online e tem um módulo que é esse módulo aqui de Cities, que ele é mais ou menos a ideia de um intercâmbio virtual, onde ele passa pelas cidades, então ele vai de temas bem elementares, bem básicos, pra ir te dando essa bagagem. Depois de fazer eles todos, eu recomendo fortemente que você faça o módulo de aeroporto no travel, tá? Eu antes de viajar pros Estados Unidos, fiquei um mês, há um tempo atrás, eu fiz todo esse módulo, porque ele fala exatamente como vai ser a imigração, no avião, chegando lá, pedindo reserva de carro, é exatamente o cenário que você vai estar lá, então você não vai ficar surpreso, porque você já vai ter estudado. Essa é a minha recomendação, e aqui sim é um jabazinho, se você quiser assinar o WiseUp Online, o link tá na descrição, vai lá, e depois que assinar, me manda uma mensagem no WhatsApp, que eu te libero o bônus surpresa do canal. Vamos para o custo para ir para os Estados Unidos. Os Estados Unidos é um dos principais destinos, né? E é o que nós vamos já fazer aqui, eu vou pedir pra Stephanie colocar aqui um quadro comparativo. Estados Unidos, Canadá, Irlanda e Dubai. Primeiro investimento que você vai ter que pensar é em passagem aérea. E aí, para trazer para vocês de forma bem justa aqui, eu fiz já aqui uma simulação, indo dia 1º de março e voltando dia 31 de maio de 2023, só para efeito de simulação. Fiz no decolar, tá? Nos Estados Unidos ficou 4.358. Aqui no Canadá ficou 4.886, um pouquinho mais caro. Para Irlanda, 5.820. E Dubai, 5.269. Então, aqui pelo menos na passagem aérea, colocando para essas datas que eu falei, os Estados Unidos teve uma leve vantagem. Mas parou por aí as vantagens dos Estados Unidos, tá? Vamos lá para acomodação. Obviamente, você não vai chegar lá e ficar na casa de parentes, né? A não ser que você tenha esse privilégio. Aí você vai economizar bastante. Você vai ver se você tiver um parente em um desses lugares, vai te ajudar muito. Mas, levando em consideração que você não tem isso. E aqui eu vou dar acomodações de programas de intercâmbio oficiais, tá, pessoal? Obviamente que tem hostel, tem Airbnb, tem aluguel de um quartinho. Cara, tem vários, mas eu vou dar aqui o valor normal e aproximado, porque vocês sabem que isso tem flutuação do dólar. Nos Estados Unidos, você gasta em torno de 3.000 reais por semana. Isso vai dar 36.000 reais no final das 12 semanas. No Canadá, vai ter em torno de 1.200 por semana, que vai dar investimento de 14.400. Na Irlanda, em torno de 1.500 por semana, vai dar 18.000. E Dubai, você vai gastar um pouquinho mais caro, 1.800 por semana, vezes 12, né? Vai dar 21.600. Então, por enquanto, só pra você pegar a sua mochilinha, pegar o próximo avião e ter um lugar para repousar, você já partiu destes valores aqui. Mas, não sei se você já fez uma viagem internacional, e você é obrigado a fazer um seguro saúde, um seguro proteção e etc. Porque, galera, se você ficar doente fora do país, você vai ter que vender carro, vai ter que vender casa, porque é muito caro ficar doente fora do país. Então, se você for fazer uma viagem internacional, faça um seguro. Seguro aqui, eu vou colocar em torno do período que você vai ficar. Estados Unidos, 2.400, Canadá, 1.800, Irlanda também nessa faixa de 1.800, e Dubai também valores aproximados. Aí, você fala o seguinte. Tá bom, mas eu quero ir lá estudar. Opa, intercâmbio, você tem que pagar o curso. Você tem cursos desde pessoas que saíram do absoluto zero, até pessoas que querem ir para o avançado. Você vai poder escolher isso, né? E aí, meu amigo, prepara o bolso novamente. Nesse período que eu estou te falando, Estados Unidos, em torno de 12 mil reais, Canadá, em torno de 8.400, Irlanda, 7.200 e Dubai, em torno de 9.600, para a data que eu gravo esse vídeo. E, óbvio, levando em considerações uma estimativa de programas oficiais de intercâmbio. Antes da gente somar quanto deu tudo isso daqui, eu quero chamar a atenção para um ponto que você, com certeza, já deve ter ouvido falar que brasileiros estão indo muito para a Irlanda, para Dublin. Pois é, só para te dar um dado interessante aqui da Embaixada do Brasil na Irlanda, em 2016, era em torno de 13.600 brasileiros no país. Hoje, já são mais de 70 mil brasileiros. Ou seja, mais que quintuplicou isso nos últimos 5, 6, 7 anos. E quais são os motivos pelos quais isso catapultou e foi para esse resultado? E pode ser um motivo que te ajude a viabilizar o seu intercâmbio, que vocês estão vendo aqui que a soma está dando complicado. Lá, você tem a facilidade dos vistos, Estados Unidos e Canadá é obrigatório você ter visto, Irlanda e Dubai não é. Você tem a facilidade de arrumar emprego. Tem uma pesquisa aqui que mostra que em torno de 38% consegue emprego até 30 dias. Então, é muito rápido para conseguir emprego. E as leis lá da Irlanda, os regulamentos, permite que você trabalhe até 20 horas por semana, de acordo com o seu visto, etc. Você pode, no próprio aeroporto, pedir um visto para trabalhar em meio período. Enfim, isso você pode aprofundar. Tem vários blogs sobre isso. Eu li várias matérias sobre isso. Mas tem um ponto aqui bem positivo também, que a Irlanda tem um dos maiores salários mínimos da Europa. É em torno hoje, pela flutuação do euro, em torno de R$ 55,00 por hora. O salário mínimo, só em comparação com o Brasil. O Brasil hoje tem um salário médio de R$ 5,50. Então, é quase 10 vezes mais o salário. Obviamente que o custo de vida, pessoal, é um pouquinho proporcional. Mas isso ajuda bastante o fato de você poder conseguir trabalhar. Então, vamos para a nossa soma aqui. E você que está desesperado. Neto, eu não vou conseguir. Vai dar muita grana. Vou trazer o total que você vai ter que investir por um programa oficial e com valores estimados. Mas calma. Antes de não se desesperar, eu estava falando com um amigo meu que vive viajando. E ele falou que hoje tem maneiras muito mais baratas de você viajar através de milhas. Então, o Lucas, que é um parceirão, disponibilizou aqui o curso dele de milhas. Não, não é todo o Jabá, não. Esse é para te ajudar mesmo. Vai lá ver o curso dele de milhas, porque eu vou começar a viajar através de milhas. Então, quem sabe, te ajuda nessa arte financeira. Ele te ajuda como você faz para trocar de celular com milhas, comprar passagem aérea, ganhar grana com isso. Então, ele não vive disso. Ele é empresário. Então, ele fez um curso bem bacana sobre isso. Eu vou deixar o link também aqui na descrição. Olha a soma, pessoal. Olha por que eu preciso te ajudar com isso. Seguinte, para os Estados Unidos, três mesinhos vai dar 60.758. Para o Canadá, 35.486. Para a Irlanda, 38.820. Só que com adendo que na Irlanda você pode trabalhar para ajudar um pouquinho a pagar essa conta. E Dubai, 44.269. Novamente, valores estimados de programas oficiais de intercâmbio. E aí, dentro disso aí, está dentro do que você esperava, do que você imaginava, você acha que dá para fazer, dá para se programar? Na minha visão, acho que vale muito a pena você forçar os seus estudos, autoestudo no Brasil, até chegar a ter um intermediário, um pré-avançado. E aí, eu faria esse intercâmbio para refinar, para chegar no avançado ou refinar meu avançado e para a fluência. Mas eu acho que é uma baita experiência. Tive a oportunidade de ficar 30 dias nos Estados Unidos recentemente. Foi uma baita experiência. Então, eu recomendo para quem tem condições, para quem é viável, que faça um intercâmbio. Começa a poupar que o negócio está feio, hein? Até o próximo vídeo, galera. Um abraço. Tchau, tchau.